E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje galera, o negócio é o seguinte, eu tô indo fazer um vídeo aqui, raiz aqui no canal, que é aquele vídeo, mano, causando na porta da balada. E hoje eu vou fazer esse vídeo com o meu carro mais novo aqui do canal, que é a Porsche Panamera. Da última vez eu fui fazer esse vídeo e eu acabei fazendo ele junto com a Letícia. Hoje eu vou sozinho, hoje eu vou na fé, tá ligado? Porque tipo assim, eu não sei o que eu posso encontrar no meio do caminho, não sei como que vai ser esse rolê. Eu sei que assim, eu tô animado, porque é final de semana, já tá naquele climinha de rolê e eu vou levar vocês aí junto comigo, então não perde tempo rapaziada, vamos que vamos! Vamos sair daqui, vamos pegar a Porsche, não vai ser essa Porsche aqui de brinquedinho, vai ser a Porsche de verdade. Como será que a gente vai se sair nesse rolê, mano? Vamos descobrir, né? Já deixa o likeão aí e partiu causar na porta da balada junto comigo, bora lá rapaziada! Ó rapaziada, bom, vamos que vamos! Deixa eu travar aqui o negócio, mano, eu acho essa lanterna muito bonita, cê é louco! Ó, vamos pegar aqui o Porsche então, vamos sair daqui de casa e partiu! Dá aquela causadinha, mano, será que hoje o bicho vai pegar fogo? Vamos descobrir, hein? Ó rapaziada, ó, tô me dando rolê noturno. Irmã, liguei uma luz aqui dentro do carro que eu não sei se vai ficar bom, tomara que fique. Eu sei que é assim, mano, hoje é dia da gente dar aquela causadinha, né? Aquele rolê noturno que eu tô ligado aí, que cês gostam muito e vamos que vamos, né moleque doido? Já deixa o likeão aí, ó, Porscheira, aquele modelo, né? Acabei de ligar o motor ali, saí no elétrico, nem tchum, então preciso esperar, mano. O negócio dá uma esquentadinha, tá ligado? Antes da gente botar pra fritar, né rapaziada? Mano, eu não sei se essa luzinha que eu tô usando aqui chama atenção. Parece que olhando de fora, mano, talvez nem tanto, mas vou falar pra vocês, mano, o bagulho é diferente desse jeito aqui, hein, mano? O que é que eu não faço pro vídeo ficar bom, hein, rapaziada? O que é que nós não faz, hein, mano, pro vídeo ficar bom, hein? Faz de tudo, né, mano? Faz de tudo pro vídeo ficar top, mano. A parte legal aqui é que, tipo, se eu quiser aqui dá até pra ir com o vidro fechado, mano. Mas não é de vidrão aberto, daquele jeito, ó, dá até pra ir mudando aqui, ó, dá pra deixar azul, né? Um tom mais amarelado, que o tom amarelado e azul, vou deixar nesse, né, mano? Se quiser dá pra deixar bem forte também, ó, mas nossa, eu não consigo nem enxergar, rapaziada. Então, tipo, ó, vou deixar nessa aqui, ó, um tomzinho mais de leve. Aí, ó, aqui tá, tá bala, mano, então, vamos que vamos, mano, causando que Porsche Panamira, e, moleque, vai passar na porta da balada ali, do barzinho, reza a lenda aí que tá estralando, mano, estralando, tá ligado? Tipo, o cara veio, tipo, cortando por dentro da rotatória total, tá ligado? E ele sinalizou como se eu tivesse errado, né? É incrível, né, rapaziada? Tipo, tem uns caras que compram a carteira, tá ligado? E aí, tem alguém, tipo, é meio louco, né? O cara tá fazendo tudo errado, vai entender, né, mano? Ó, vamos causar, tio, estamos causando aqui já, passando a beira do lago. Mano, geral, fica olhando, velho, geral, fica olhando. Essa mudança tá um pouco forte, mano, vou ter que dar uma diminuída, rapaziada. Eu vou ficar um cego no final desse vídeo aqui, mano. Ó, ai, 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 mano. Barre da turbina aqui no barulho, espirra, hein, tio? Rapaz, cê é louco, mano. Cê é louco. Será que o negócio tá fumegando ali, mano? Será que o negócio tá fumegando? Vamos ver. Vamos descobrir agora, mano. Mano, ele falou, olha uma XJ, ele falou que era eu, mano. Um salve aí, tio, mano. É nóis, pô. É nóis, mano. É nóis, pô, é língua de vão no parcheiro, hein, mano. Vamos passar ali na frente, ali, naquele barzinho ali. É. Vamos ver como que tá, rapaziada? Vamos ver de qual que vai ser? Será que vai... Vai dar boa ali, mano? Vamos descobrir, né, mano? Vamos descobrir, vamos descobrir se... O bagulho vai dar bom ou não. Dá vontade de colocar essa luz pra fora, mano. Pra iluminar aonde eu tô filmando, tá ligado? Seria bom demais, hein, mano. Daqui a pouco, nós tá com o carro igual... Igual um farolete, mano. Nós já deram um salve ali. Cê é louco, cachorro. Cê é doido. Vamos dar ótimo dia na luz aqui pra nós conseguirmos enxergar melhor, mano. Ó, se apagar, rapaziada, do jeito que fica. Dá uma diferença boa, não dá, não? Assim, ó. Assim, apagada. Apagar aqui que eu quero enxergar melhor o povo ali dentro, mano. Que a luz dá uma ofuscada no rosto. Também dá uma vergonhazinha. Que eu não tô acostumado a andar com esse LED aqui dentro, mano. Não tô acostumado, sério, mano. Diferente pra mim, hein. Aí, mano, o bagulho tá pegando aqui, tio. Tá louco, hein, rapaziada. Dá até vontade de parar o carro e já entrar pra dentro, mano. Toca a vida a 125 km por hora. Tome. É. Mano, casadinha noturna. Né? Porta da baladinha ali. Passar na frente de uma outra que tem ali, rapaziada. Pra nós medir a febre, né, mano? Pra nós ver como é que tá o movimento. Pra nós sentir aí o movimento. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar esse trem aqui que eu não enxergo. Os motocas tão andando de ré de lado. Tá doido, hein, mano? É, mano. Olha lá uma Porsche ali. As bravas, conversível. Boxster. É, mano. Ô, lesão noturno, hein, rapaziada. Raiz, hein. Faz tempo aí que nós não temos um rolê assim aqui no canal, hein, mano. Então, tipo, já deixa o like aí. E vou falar pra vocês, mano. Esse luminoso aqui no olho. O bagulho tá louco. Tem que gostar muito de gravar vídeo, mano. Parece que não dá, não, tio. Parece que atrapalha, mano. O olho é muito grande, tá ligado? Sei lá, ó, de repente eu preciso de um equipamento novo aqui, mano. Aí, ó, mano. Nossa, aí causa mesmo, mano. Tem quem não olha, mano. Tem quem não olha. Imagina nós de... De... Cerrarona, um aventador, um bagulho berrante, mano. Teve R8 aí no canal, né? Teve Corvette, né? E os bichão chamavam atenção. Aqui também chama muito. Só que eu acho que não chama igual. Tipo, a mesma coisa, sabe? Acho que é um pouco diferente aí. Vamos aqui nessa direção aqui. Aqui ali pra frente, mano. Tem umas outras baladinhas. E... Eu quero só ver, mano. Como é que tá ali mais pra frente, tá ligado? Tipo... Opa! O mano já deu um salve. Mano, eu tive que desligar o LED aqui, rapaziada. Porque tem uma viatura atrás de mim. Mano, tipo... O negócio, tipo... Chama muita atenção, velho. Fica muito forte, tá ligado? Então, tipo, eu não sei, né, mano? Eu não sei se pode, viu? Tipo... Ter um luminosinho ali pra poder filmar, mano. É... Talvez, tipo... Eu acho que se não estiver atrapalhando a direção... Eu acho que deve poder sim, né, mano? Ó... Aqui, ó. Daquele pique aí. Causando, rolêzão noturno de Porsche Panamira. Quem te iria, hein, rapaziada? Quem te iria, hein, mano? Quem te iria... Puder fazer um rolê desse, hein, mano? Você tá louco, filho. Você tá louco, mano. Satisfação demais, rapaziada. Sério mesmo, mano. De coração. Ó, vou dar aqui dentro de vidro aqui. Pra ver se muda. Mano, eu acho que não muda nada, né? Tipo... Acho que se eu quiser posso pagar até essa daqui, né? Talvez destaca menos aí os bancos do carro e tal. Eu sei que, ó... Fazer o seguinte, mano. Vou voltar lá pra casa. Vou jantar agora com a minha família. Com a minha mãe. Com o meu pai. Com o Jack. Com o meu cachorro. E... Vocês me dizem aí o que vocês estão achando... Dessa nova temporada aqui no canal. De um vídeo por dia. Que provavelmente vai acabar essa temporada. Acho que eu vou voltar a postar dois vídeos por dia. Vou explicar pra vocês depois o motivo, né? E... Vocês vão acompanhando aí, beleza? Deixa o likeão. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. O que você achou aí. Do que eu acabei de perguntar pra vocês. Sobre como tá os vídeos aqui no canal. Depois que a gente passou pra um vídeo por dia. Beleza? Vou tá lendo aí todos os comentários. Então, capricha, rapaziada. Deixa seu comentáriozão aí. E bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Obrigado.